Salve, salve Edilson, Lourenço de Moraes Começamos com um beijo Então, morado, hoje vamos trabalhar o que? Vamos trabalhar nada, vamos dizer Enfim, também pode-se trabalhar como quiseras entender Hummm O sonho tá difícil Diz o seu morado, viu? O sonho tá difícil Vá lá na padaria e compre um Isso E aí o seu sonho fica realizado Põe aí, quá, 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 sem graça Hummm Hoje é tom de sábado Isso Tom de sábado E aí o que que tem o sábado? Sábado é final de semana, não é? Isso Então a gente vai saudando os rios Vamos saudando os mares Vamos saudando as águas sagradas Todo dia, né? Tomei meu banho aqui, ó Lave, leve, bora Aí vai descansar O corpo fica bem mais Relax Bem mais leve Um recado Um recado pra gente Mandar a tristeza fora O recado é pra mandar a tristeza fora Deixa a vida Deixa a vida E mais um beijo Um abraço Apertado De Nelson Lourense de Moraes E mais um beijo